Começa amanhã a Feira da Loucura por Sapatos aqui em Novo Hamburgo. Até o dia 12 devem passar cerca de 80 mil pessoas nos pavilhões da FENAC. Além das diversas opções de calçados, este ano o evento tem mais uma novidade. E é sobre isso que eu falo agora com Elivir Desian, que é o diretor-presidente da FENAC, já está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Elivir? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, a nossa feira tradicional, queria que você falasse então que estão previstos para esses 10 dias, é isso? De 2 a 12? 2 a 12, primeiro que a gente mudou a data, a gente sempre tinha essa feira como festa nacional do calçado, então agora ela é a Feira da Loucura por Sapatos, edição verão, nós temos a de abril, que é a edição inverno, outono-inverno, e ela é início de outubro, anteriormente ela era início de setembro. De setembro. Por que isso? Porque nós queremos, além de ter todas as opções dos calçados que estarão em promoções de até 70%, das coleções que estão terminando agora, né? E o outubro já vem então toda a coleção de primavera-verão, né? Todos os lançamentos estarão lá, são mais de 200 expositores e mais de 350 marcas, né? De todas as grifes e marcas do mercado brasileiro estarão lá na Feira da Loucura por Sapatos. Bem, o evento vai ser aberto de que horas? Até que horas? Das 10 da manhã até as 9 da noite, todos os dias, inclusive no domingo, né? Você vá, vote cedo e vá lá fazer a segunda eleição nas prateleiras dos expositores, né? Agora, Elivir, este ano também tem, em paralelo acontecendo a isso, a mostra de cervejas artesanais, é isso? A primeira mostra de cervejas artesanais e gastronomia, né? Que é um evento paralelo, acontece lá dentro dos pavilhões, no andar de baixo. É para atrair um público também mais masculino, né? A gente tem pesquisas aqui do Centro de Pesquisas da Fevale, onde o nosso público é 80% feminino, né? Então, a gente está criando, assim, um evento para que o marido, o namorado, o noivo, né? Ele também se faça presente, tem mercadorias para homens, calçados para homens, mas ele pode tomar a cervejinha dele, né? São mais de 100 rótulos que vão estar já na primeira mostra de cervejas artesanais. E também nós temos uma mostra de artes, né? São vários artistas aqui, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, no andar de cima, que também acontece juntamente com a Feira da Loucura. Por que isso, né? Para a gente tornar a feira não só aquela frieza da compra, né? Mas trazer a família, né? Trazer a família toda. Atividades para toda a família. Para todos, é. Tem lá um parque inflável, lá com recreacionistas para as crianças, né? Tem, então, a Feira da Cerveja e Gastronomia. E a Feira da Loucura, esse ano ampliada, né? Nós temos também o Shopping Mix, que é a multifeira, onde tem também confecções, tem edredom, tem bijuteria, tem tudo que tu imaginar, tu encontra, então, na Feira da Loucura por sapatos. Que também vai estar, essas outras feiras, esses eventos paralelos também estarão funcionando no mesmo horário. Funcionando no mesmo horário, das 10 às 9 da noite. Então, isso é, realmente, é para trazer um clima de família, né? Para ter um programa também de família no final de semana, no dia de semana, né? Ela fica aberta todos os dias, das 10 da manhã às 9 da noite. Até as 9 da noite. Bem, nosso tempo é curto, mas também vale lembrar que vai estar acontecendo, em paralelo a todas essas atividades, tem também o Salão de Artes Visuais, é isso? É. O pessoal vai poder conferir alguns trabalhos. Então, assim, é mesclar cultura com entretenimento, é isso que a gente está pretendendo aí com esses novos eventos aí que acontecem junto com a Feira da Loucura. Tá certo, e mais informações eu tenho aqui, então, que é no site Feira da Loucura, por sapatos.com.br, é isso? E os anúncios que estão saindo nos jornais, em revistas, tem lá uma tarjinha embaixo, que, levando aquele anúncio, você não paga o ingresso de segunda a sexta-feira. Olha só, qual é o valor do ingresso? É cinco reais. É cinco reais, no final de semana, inclusive, todos os dias. Tá certo, Elvira, obrigado por sua participação. Eu que agradeço. E uma ótima feira, né, esses vão ser longos dias de trabalho. Pra todos nós, acho que sempre quando tem uma feira na FENAC, toda a comunidade acaba, de uma maneira ou de outra, também usufruindo, né, o restaurante, o hotel, todo mundo, acaba também tendo aí uma participação. Tá certo, é isso. Obrigada, boa noite. Obrigada, uma boa noite.